Fala pessoal, bom, eu estou retornando aqui com o canal do YouTube, a ideia é a gente poder falar mais um pouquinho sobre equipamentos, enfim, dar dicas aí para quem está começando ou para quem já é fotógrafo e está interessado em, de repente, testar novos caminhos aí de equipamentos e, enfim, a minha ideia hoje é poder falar para vocês a respeito da Fujifilm X-T1, que é uma câmera que eu utilizo ainda amplamente para trabalhos profissionais e parte das minhas atividades aí como fotógrafo e principalmente fotos de arquitetura, fotografia de rua, ainda é uma câmera que eu uso bastante, eu gosto muito da câmera, já me entregou muita felicidade, já estou com ela já tem uns anos, mas eu queria, enfim, compartilhar com vocês essas informações, o que vocês acham, se faz sentido para vocês ou não, eu basicamente só um pouco mais de informação sobre equipamentos aí, que, enfim, é uma preocupação muito grande para quem trabalha nesse meio, né, com fotografia e equipamentos. Bom, acho que para começar, eu queria contar um pouco da minha história até aqui, né, com as experiências que eu tive, né, com o Cameras, para situá-los mais ou menos no porquê que eu acabei chegando onde eu estou hoje, né, trabalhando com Fujifilm, de maneira alguma isso é um vídeo patrocinado, eu estou fazendo isso porque tenho contato com a marca e aprecio o que eles fazem, mas também não sou uma pessoa presa e de um discurso que protege determinadas marcas ou características, enfim, eu acho que qualquer equipamento que você tiver, o equipamento que você tem é o melhor equipamento possível. Então, não quero muito entrar nessa linha de interpretação, como se eu fosse uma pessoa que está sendo paga ou patrocinada de qualquer forma, isso é uma questão, eu só estou aqui compartilhando informações, enfim, a minha ideia é mais esclarecer. E, para começar, eu vim, basicamente, todo o histórico que eu tive com fotografia foi com as câmeras da Canon, né. Todas as câmeras que eu tive até então, né, bom, acho que eu já migrei para Fujifilm, já vai fazer dois anos agora, e antes disso, toda a jornada que eu tive foi trabalhando com câmeras Canon. A primeira câmera que eu tive foi uma T2i, né, usando lente do kit, depois trabalhando com umas 50mm, depois com uma 10-18mm para poder fazer fotos abertas, foi quando eu comecei a entrar ali a testar fotografia de arquitetura, né, para eu estar inserido no meio, por vir dessa área também. E parte do que eu, da experiência que eu tive com essa câmera foi excelente, foi um dos motivos que me colocou nesse meio, com vontade de aprender a fotografar, trabalhar com câmeras profissionais. E, em seguida, eu decidi migrar, né, muito por informações que eu recebia na época de ir estudando esse meio, esse mercado, decidi migrar para a full frame, né, quis ter essa experiência. Então, a primeira câmera que eu tive da full frame foi uma Canon 5D1, né, a 5D clássica. Tive algumas experiências com essa câmera por um tempo, era uma câmera excelente, inclusive a Vendim me arrependo disso, é uma câmera que eu gosto muito até hoje, ela tem uma característica muito de filme, assim, ainda, né, de câmeras analógicas, foi a primeira 5D da linha da Canon. Depois disso, eu fui para a 5D Mark II, depois tive uma diferença com a 5D Mark III, enfim, câmeras muito semelhantes, a 5D Mark III tinha um foco bastante melhor, mas de resultado final ainda era muito parecido. E, desde então, eu estava fazendo todos os meus trabalhos com essas câmeras, né, e usando muito numa lente que eu tinha na época, que era a Tokina 1728, se não me engano. Bom, me corrigir aqui se eu estiver falando bobagem. Mas era um equipamento muito grande, muito pesado, e aquilo me incomodava, porque eu também gostava de fazer fotografia de rua, ficava usando essa lente na época, foi quando eu comecei a fazer rua. Fui um pouco de relutância com isso, porque a câmera era muito pesada, e ficava andando, e, enfim, viajando com a câmera. Era um certo sofrimento para mim, eu achava um pouco desnecessário, assim. Em alguns momentos, eu acabava vivendo até um certo conflito de estar viajando, de estar querendo aproveitar, conhecer os lugares, mas, ao mesmo tempo, estar podendo fotografar, mas tendo que carregar mochila, um equipamento muito pesado, e me dava uma sensação de estar ali gastando uma energia desnecessária com aquilo. Isso, minha percepção em relação a essa situação. Então, pesquisando, indo atrás, eu acabei encontrando a Fujifilm, que na época já estava muito bem posicionada no mercado, já existia a X-T1, se não me engano, até a X-T2, e, por estar ali, né, a primeira câmera que eu acabei tendo vontade de adquirir, acabei não adquirindo, foi a X-100 da Fujifilm, né, na época a X-100F, acho que já existia, era uma câmera, enfim, até hoje, muito amada por boa parte do pessoal de fotografia de rua, enfim, todo tipo de fotógrafo, mas são câmeras muito amadas, assim, por serem compactas e serem de uma qualidade muito grande. E interessado por essas câmeras e afim de testar esse tipo de equipamento, mas na época ainda era um passo um pouco complicado pra mim, porque já tinha um certo dinheiro investido em equipamentos da Canon, e, sabe, o esforço de você ter que vender alguma coisa, na época eu não tinha viabilidade financeira pra poder migrar, comprar um sistema novo e manter os dois sistemas, eu teria que vender um e ir com trabalhos, né, enfim, aparecendo, você ficar sem equipamento pra poder transitar entre vender e comprar, era uma coisa que, enfim, um esforço que na época eu não tive vontade de ter. E aí depois, acabei tendo uma experiência bastante negativa, que foi, na época eu tava com os equipamentos e eu acabei sendo furtado, e, enfim, tive um prejuízo bem grande, e acabei não... acabei aproveitando a oportunidade, né, ali no momento que eu consegui me reestabelecer e comprar novos equipamentos, decidi migrar pra Fuji com os meus equipamentos principais. Então, esse foi um dos motivos até pelo que eu decidi não adquirir a Fuji 100, também é a X100, né, e sim, acabei decidindo na época comprar uma X-E1, que era uma câmera que já era antiga, era uma câmera de 2011, 2012, se não me engano, e ela, mas por ser intercambiável, foi uma das primeiras coisas que eu decidi comprar, e junto com ela acabei adquirindo uma X-T1, pra poder, enfim, ter uma câmera backup, apesar de que elas eram exatamente o mesmo sensor, mas eram corpos diferentes e com uma mais otimizada, mais profissional e a outra menos. Então, o sistema da X-T1, ela acabava sendo mais otimizada em relação à X-E1. Enfim, acabei decidindo migrar, fui pra Fujifilm, e foi uma experiência, até hoje, assim, uma das maiores, melhores decisões, assim, que eu tomei em relação ao equipamento, porque elas são muito compactas, enfim, eu vou chegar nessa parte, mas não me arrependo, foi uma decisão excelente, pretendo me manter na marca enquanto eu conseguir, até que alguma, a outra oportunidade se faça, enfim, mais sólida, mais consistente pra mim, mas hoje sou usuário de Fujifilm, né, hoje eu tenho a X-T1, tenho a X-Pro2, são câmeras, né, que ainda não são das mais atuais da Fujifilm, já existe a X-T4, a X-Pro3, a X-H1 também, que é uma câmera excelente, mas eu não vi necessidade, porque eu trabalho com fotografia, né, não faço muita coisa de vídeo, mas tinha ainda tanta necessidade de migrar, de atualizar os corpos de câmera. Bom, só pra eu poder contextualizá-los, pra quem não conhece muito bem a linha da Fujifilm, bom, a X-T1, que é essa câmera, que, enfim, acho ela linda, ela é uma câmera que foi lançada em 2014 pela Fujifilm, foi a primeira da linha profissional mesmo, né, das câmeras da Fujifilm, de sensor APS-C, e ela foi produzida de 2014 até 2016, onde foi lançada a X-T2, né, em 2016, que veio pra, enfim, pegar o papel de câmera principal da Fujifilm na época, e substituir a X-T1. Bom, só pra contextualizar, enfim, acho que tem vários vídeos na internet que falam sobre especificações e, né, o que essas câmeras fazem, eu não quero entrar muito a fundo nessa parte, acho que não é muito o meu objetivo pra esse vídeo, mas, só pra contextualizá-los, ela é uma câmera de 16 megapixels, o sensor dela é o CMOS, desculpa, o X-Trans 2, da Fujifilm, ele é um sensor, enfim, bastante conhecido hoje pela Fuji, APS-C, e ele é muito característico, né, para as câmeras da Fujifilm, pela sua característica de cor e a sua capacidade em baixas luzes, eu também vou entrar em mais detalhes nessa parte. Ela é uma câmera profissional, né, enfim, tem uma construção excelente, a maior parte do corpo dela é feita de, enfim, material metálico, dá bastante confiança, passa bastante confiança, parece ser uma câmera bastante resistente, essa câmera já passou por algumas situações comigo e ela nunca apresentou nenhum problema. Ela, bom, além disso, ela é vedada, né, é weather-sealed, como o termo em inglês é utilizado, ela é uma câmera resistente à água, resistente à poeira, né, boa parte das lentes da Fuji são feitas com esse intuito, então você vê que a construção dela é impecável e feita para usos pesados dos profissionais, situações extremas e é uma câmera extremamente resistente. E só duas curiosidades, ela é uma câmera que, além de ser vedada, ela é feita para resistir temperaturas abaixo de 10 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, enfim, feita para resistir altas temperaturas mesmo. Uma outra curiosidade, ela recebeu o prêmio em 2014 pelo Waze Awards, de ser a câmera, a melhor câmera de sistema avançado de câmera do ano, né, então é uma câmera que estabeleceu bastante, posicionou de forma bem sólida no mercado profissional com as câmeras da Fujifilm. Mas, enfim, isso é só mais para introduzir, para contextualizar, e eu vou aos meus motivos pessoais do porquê que eu uso a Fujifilm. Bom, como eu tinha falado, pela minha história passada com as câmeras da Canon, por serem câmeras muito grandes, apesar de eu ter tido experiências excelentes com as câmeras, porque, de fato, são câmeras muito boas e tal, usei durante muito tempo uma 5D Mark II, que era uma câmera de 2008, até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa câmera, na época que eu ainda utilizava ela em 2019, e, enfim, tive experiências excelentes. Mas, principalmente, para mim, a maior característica, assim, de... A principal característica que eu decidi usar as Fujifilm foi, primeiro, pelo peso, cara. Estou falando de uma câmera profissional, com a maior lente que eu tenho nesse momento, que é a 18-55, que, por sinal, é uma lente excelente, eu vou fazer um vídeo sobre ela aqui no canal ainda. É diferente de outras 18-55, de outras marcas. Essa 18-55 é da linha profissional, da Fujifilm, da XF. Ela tem, enfim, mount de metal, depois eu vou entrar em detalhes sobre essa lente, mas é como se fosse uma 24-70, e, além disso, ela tem a abertura 2-8, não é fixa, é até f4, mas para uma 18-55, que também é uma lente de kit, né, se vamos comparar, tipo, com a 24-105 da Canon, ou até a 18-55 mesmo, ela é uma câmera com a abertura que nenhuma outra lente do mercado dessa categoria tem, né, falando de uma 18-55 de kit. Além de ser uma câmera extremamente compacta e leve, ela é muito discreta também. Nesse momento eu estou usando o grip dela, o grip de bateria estendida, né, mas, né, se eu for colocar uma lente como a 23mm, né, que é uma lente que, enfim, está entre as minhas favoritas, assim, da Fuji, que é equivalente a uma 35mm, né, no full frame, cara, é uma câmera extremamente compacta, sabe, esteticamente eu acho linda essa câmera, é uma câmera que, né, por mais que seja subjetivo, eu sei que tem pessoas que não se importam com isso, que não se deixam levar por essa questão estética, mas é uma coisa que, para mim, influencia muito o fato da câmera ser bonita e ter essa vibe de câmera analógica, muita gente me aborda e me pergunta se é uma câmera de filme, quando, na verdade, é uma câmera digital, moderna, enfim, mirrorless, uma tecnologia até maior das câmeras da SLR, que as pessoas estão acostumadas a ver, isso é uma questão que me motiva, cara, me faz querer pegar mais a câmera, sair para fotografar, ainda mais que eu gosto de fazer rua, e quando eu estou falando, quando eu coloco uma lente pequena como essa, olha como fica pequena, fica compacta, entendeu? Ainda não chega a ser uma câmera de bolso como uma X100 ou até uma Rico, mas é uma câmera, cara, discreta, assim, discreta, isso é uma coisa que me encoraja muito, até pelo meu estilo de fotografia, né, então me permite me sentir mais à vontade na rua, para fazer as fotos, eu acho que é principalmente na rua que eu gosto desse benefício dela ser compacta, mas falando de trabalhos, né, mais de longo uso, casamento, ou até eventos, algumas oportunidades dessas que aparecem de vez em quando, se eu quiser usar lentes maiores, enfim, mais versáteis, ou até lentes tele, eu posso usar um battery grip para melhorar a pegada, eu tenho um outro grip aqui que eu comprei, um grip metálico, que melhora um pouco a pegada da câmera, que tem o encaixe arca suíce, suíce, não me engano, para o tripé, e tem o L-Brett, que eu uso muito para fotografia de arquitetura, para fazer fotos na vertical e na horizontal, sem ter que alterar o nível do tripé, enfim, né, ela tem uma série de acessórios que eu consigo tornar a câmera ainda mais versátil, também considerando que, né, se eu for colocar todos esses acessórios na câmera com as maiores lentes, ela ainda fica muito menor e muito mais leve do que uma Canon com uma 50mm, né, que talvez seja um, ou talvez a 24mm, né, a 40mm, perdão, fica ainda mais, né, bem mais pesada, considerando esse o meu kit completo, até com flash, se não me engano, a câmera ainda é mais leve, então para longos usos e, enfim, situações ali, eu já fico muito tempo com a câmera pendurada no pescoço ou no ombro, isso para mim é como se eu não estivesse cargando uma câmera, a diferença é incrível, assim. Outro motivo, que para mim também é imbatível, tipo, que um dos motivos que eu uso o Fujifilm, cara, são as cores, o perfil de cor dessas câmeras é fantástico, ela tem uma organicidade, uma característica, talvez um pouco de analógico, que, cara, para mim é imbatível, as cores da Fujifilm, muita gente fala disso, enfim, elas já são conhecidas por esse motivo, mas as cores são realmente muito bonitas, cara, eu sou um usuário de Canon, que provavelmente deve ser conhecida como as melhores cores entre as câmeras, comprado com o Sony, com o Nikon, mas dar Fujifilm para mim, principalmente usando o Classic Chrome, que é um dos meus prediletos, cara, para fazer foto de rua, situações onde o dia está nublado, sabe, é uma simulação de filme de baixa saturação, que para mim é fantástico, 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 eu estou colocando algumas imagens aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, e além disso, o perfil de cor Astia é um dos meus favoritos, ele é um pouco mais saturado, mas ele é um perfil mais flat, mais universal, funciona para quase todo tipo de fotografia, muitas vezes eu coloco no Astia e não trabalho com outro perfil de cor, eu gosto muito dos meus favoritos, e o Vélvia também, eu gosto bastante, eu gosto dele em algumas situações fazendo fotografia de arquitetura, ele é um perfil um pouco mais saturado, tem mais cores, então acho que ele funciona também interessante para algumas situações, e um outro perfil que é de preto e branco, que é também falando de rua, em muitas situações é o que eu mais uso, que no caso da X-T1 ele não tem, mas que é muito famoso nos fujifilmes, que é o Wapross, o Wapross ele é um perfil de simulação de filme com alto contraste, que cara, é imbatível, a X-Pro 2 já tem esse perfil, a X-T2 também, e é fantástico, enfim, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que ele é quase um nanimento para todos os usuários de fujifilmes, é um dos perfis de simulação mais interessantes que eu já vi, de preto e branco, que está, assim, o JPEG que essa câmera exporta, está pronto, vocês não precisam de fazer nada, principalmente falando do Acros, o preto e branco, e eu acho isso fantástico, enfim, para quem, eu que estou na rua, fotografando muitas vezes só a câmera e o meu celular, e eu já, muitas vezes eu uso um leitor como esse, às vezes nem uso, o leitor de cartão, eu passo pelo Wi-Fi mesmo da câmera, para o meu celular, uso JPEGs, e já funciona super bem, e são os JPEGs ainda bons, você consegue editar um pouco ele caso você queira, mas muitas vezes não se tem necessidade, o conjunto de lentes da Fujifilm, mesmo que não dê para dizer que ele seja um conjunto ainda muito, extremamente acessível, comparando com a quantidade de marcas, que fazem lentes para Canon, para Sony e tudo mais, mas comparando ela com as lentes profissionais da Canon, por exemplo, as lentes da série L, ou as lentes da Sony, cara, elas são extremamente mais acessíveis, você consegue comprar uma, uma 23mm f2, que é de uma 35mm em full frame, desse tamanho da lente, cara, ela é muito compacta, e é uma das minhas lentes favoritas, ela, no Brasil, se você for no mercado de usados, talvez você pague 2 mil reais nessa lente, talvez até menos, comparado com 35mm, se você for no mercado de usados, você vai estar pagando, talvez, consideravelmente mais, por um equipamento semelhante como esse, e outra, é verdade, é a prova d'água, resistente à água, e você também tem a opção da 23mm f1.4, tem a linha das f1.4 e a linha das f2, da Fuji, que são fantásticas, se não me engano, são as semi-lux da Leica, são conhecidas como se fossem as Fujicron, da semi-chrom da Leica, que são muito comparadas com essas lentes, essa linha de lentes da Leica, que são lentes compactas, f2, excelentes, e eu já tive a 35mm f1.4, também uma lente excelente, só que era um pouco mais antiga, eu decidi as me desfazer, porque eu não estava utilizando tanto a lente, mas já tem algumas outras marcas, também, que estão produzindo lentes, para o sistema Fuji, como é do Trox, que já faz 23mm, 33mm, 55mm, ou 56mm, e a 85mm, acho que se não me engano, todos 1.4, para o sistema Fuji, que já ouvi dizer, que são lentes de excelência, não tive a oportunidade de testar, mas acredito que sejam muito boas, que já são lentes um pouco mais acessíveis, se eu for comparar, talvez a 50, 56mm, acho que se não me engano, 55mm, enfim, vou colocar aqui para corrigir, ela é da Viltrox, ela é, eu já vi algumas avaliações, e ela se não me engano, custa metade do preço da 56mm 1.2 da Fuji, que já está entre as lentes mais caras, eu acho, da Fuji, e são lentes excelentes, então eu diria que o sistema de lentes, para mim, é uma excelente vantagem, para quem quer usar Fujifilm, por conta do custo-benefício, e do que você está recebendo, se você for comparar, resumidamente, se você for comparar com as lentes profissionais da Canon, e de outras marcas, elas são extremamente mais acessíveis, e te entregam uma qualidade tão boa quanto. Bom, outro grande motivo, que eu acho que talvez seja mais pessoal, não sei se todo mundo vai concordar com isso, mas, o fato da câmera da Fuji, da X-TEMO, ter todos os dials analógicos, já aqui na mão, que eu consigo controlar o ISO, o meu obturador, o meu compensador de exposição, a minha abertura, tudo na mão, direto, sem ter que entrar em menu, e outras coisas, é uma questão, cara, muito legal para mim, eu acho que, é uma coisa mais tátil, sabe, você tem um pouco mais de contato, com aquilo que você está fazendo, e perde um pouco daquela sensação, de que um equipamento eletrônico, está tomando conta do que você está fazendo, mesmo assim, tem todos os modos automáticos, eu consigo usar uma prioridade de abertura, uma prioridade de obturador, consigo botar tudo no automático, e, enfim, eu gosto bastante desse recurso, acabou indo muito pouco para o menu da câmera, muito pouco, isso é, para mim, ter uma vantagem muito interessante, outra questão, que aí eu acho que já não é específico da Fuji, mas, do sistema Mirrolas, que as câmeras da Fuji, são todas focadas nesse sistema, ela não produz câmeras da SLR, e, cara, o obturador, e, a capacidade do, do viewfinder, é, são excelentes, assim, é muito bom você poder trabalhar com uma câmera, e já ter ali, a leitura de exposição, antes mesmo de você clicar a foto, e poder, enfim, ter essa previsão ali da luz, entender como é que a luz está se comportando na câmera, sem mesmo ter clicado, sabe, isso otimiza muito o trabalho, facilita o seu processo, faz com que você seja mais veloz, entenda melhor o que está acontecendo, e reaja ao ambiente, à luz que você está recebendo, com mais assertividade, eu acho que para o uso profissional, isso é muito interessante, muito bom, e, desde que migrei para as Mirrolas, cara, o sistema de foco, assim, em algumas situações, talvez, ele seja um pouco mais lento do que, algumas das SLRs mais avançadas, mas, cara, você vai para a XT2, para a XPro2, o foco, ele é muito rápido, muito assertivo, isso não é mais um motivo para não migrar, eu acho que o sistema de mirrolas já está ali, todas as marcas já estão focando, todas as energias, para esse sistema, e, funciona muito bem para mim, e o último motivo, talvez um dos principais, também, para mim, né, muita gente fica inseguro, em relação ao uso de câmeras, APS-C, ou Mico 4 terços, né, porque diz que o full frame, é um sensor, feito para, para profissionais, além profissional, que você consegue mais, qualidade de imagem, você consegue um maior desfoque, um maior boquê, né, e, cara, sinceramente, assim, minha opinião, falando como um fotógrafo profissional, eu entendo que muita gente deve discordar do que eu estou falando, mas, é, o boquê, o desfoque, ele é super estimado, eu nunca tive um cliente que pedisse para eu refazer uma foto, ou trocar uma imagem, né, ou ficar insatisfeito com aquilo, por conta do desfoque não estar, assim, né, tipo, dessa, dessa espessura, assim, muito, muito desfoque, eu nunca recebi esse tipo de feedback, eu acho que as pessoas, é, estão muito mais preocupadas em receber uma boa foto, com uma boa luz, com um bom assunto, uma boa história, do que com a quantidade de desfoque que ela tem, então, isso eu acho que, pra mim, já cai por terra esse motivo, pela minha experiência, de você ter uma 35mm f2 numa grande como essa, e uma 50mm f1.8 numa câmera full frame, você vê que a diferença não é tão grande assim, de fato, ela tem menos desfoque, mas é desfoque mais do que o suficiente, muito acima do que a maioria dos casos a gente vai utilizar, né, eu mesmo, se eu tô fazendo rua, eu vou jogar a minha abertura lá pra 5.6, f4, às vezes até f8, 11, dependendo da quantidade de luz, e da quantidade de informação que eu queira pegar, é, ainda mais se eu estiver trabalhando com uma câmera mais grande angular, é, eu uso muito a 23mm, pra quase tudo que eu faço de rua, e ela, funciona muito bem pra mim, enfim, não tô ali preocupado em ter muito desfoque, então, acho que isso é um motivo super estimado, de verdade, não sentir falta disso no sistema APS-C, e outra, outra razão, é, o foco da Fujifilm, em ter como, é, produtos principais da linha profissional deles, as câmeras APS-C, então, os produtos que ela lança, as lentes que ela faz, são todos otimizados pra esse sistema, são feitas pra sensores menores, são feitas pra, é, entregarem uma performance profissional e competitiva, com todas as outras marcas, com o sensor APS-C, e, tanto que a X-T4, ou a X-H1, que são as câmeras principais deles, a X-Pro3, são câmeras APS-C, e o foco da marca é em APS-C, ou em grande formato, médio formato, que são as câmeras, é, com, com uma maior resolução, que são câmeras mais de estúdio, né, como, se não me engano, o X-FR, é, o EugF-X, alguma coisa assim, eu vou colocar o nome aqui também, que são as câmeras, de médio formato, né, e o foco da Fujifilm, são os sensores APS-C, então, tudo que ela faz, é otimizado para esse sistema, as lentes são feitas para esse sistema, então, isso me dá muito mais segurança, de estar trabalhando com uma câmera, que é da linha profissional da marca, que é, que é, você está recebendo tudo aquilo de, 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 mais otimizado, que você tem, que aquela marca desenvolve, é diferente de uma Canon, ou até mesmo de uma Sony, né, acho que a Sony talvez seja um pouco mais flexível, talvez a Canon hoje em dia também, mas, se você vai para uma câmera de sistema mirror, né, da APS-C da Canon, definitivamente você não está recebendo a melhor performance possível, que está disponível, pela marca, né, se você compara uma IOS R, ou uma R5, R6, com sistemas, como a M50, né, e as câmeras que não são full frame, você não está recebendo tudo aquilo, porque não é o foco principal, aquela câmera não é voltada para o mercado profissional, o mercado profissional, da Canon e outras marcas, são as câmeras full frame, né, então, elas te entregam a melhor performance, o melhor de especificação ali disponível, no caso da Fuji não, são os APS-C, então, saber que você está tendo uma câmera mais compacta, mais leve, mais discreta, mais bonita, na minha opinião, e mais, e, que entrega uma performance, muitas vezes, melhor do que algumas dessas câmeras, baseado na minha experiência, e saber que esse é o objetivo da marca, é o foco da marca, acho que me dá bastante segurança, assim, enfim, acho que é isso, pessoal, acho que esses são os motivos que eu, acho que vocês deveriam, sim usar a X-T1, ou câmeras mais antigas da Fujifilm, como a X-E1, a X-Pro2, ou até mesmo a X-Pro1, para, em 2021, que eu acho que são câmeras excelentes, entregam um excelente trabalho, eu sou fotógrafo profissional, trabalho com isso, e utilizo essas câmeras ainda, e nunca recebi nenhum feedback negativo, em relação ao meu trabalho, e nada, que fosse, pedisse mais resolução, ou mais qualidade de imagem, sempre me entregou um excelente, um excelente produto, uma excelente, uma foto final, e, acho que é isso, fica aí o meu, minha, essa troca de informações, enfim, em breve, vou fazer mais vídeos, a respeito das lentes que eu tenho, de outros equipamentos, fica ligado aí no canal, vou tentar retomar, algumas atividades aí, e, acho que é isso, valeu gente, dá uma olhada aí, vou deixar o link do meu site, meu Instagram, para vocês quiserem conhecer, seguir lá a gente, acompanhar o trabalho, agradeço muito, até mais.